Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você tem de 21 a 24 anos de trabalho exposto à insalubridade? Fique comigo e saiba tudo sobre as questões que envolvem a possibilidade ou não de converter o tempo especial em comum depois da reforma da Previdência. Quer ser uma pessoa mega esclarecida sobre questões previdenciárias? Faça parte da minha informada audiência. Se inscreva e acione o sininho, assim você não vai perder nenhum dos vídeos. Peço que você também indique o canal para seus amigos. Vamos ao tema de hoje. Uma das principais mudanças nas novas regras da Previdência Social, que estão lá na Lei Cumprimentar 245 do senador Eduardo Braga, é que não vai permitir a conversão de tempo especial em comum. Não pode converter o tempo especial para o comum. Isso é muito importante saber porque atinge várias pessoas que estão na faixa de tempo de trabalho exposto à insalubridade entre 21 e 24 anos que têm período de trabalho em atividade comum. Como, por exemplo, tempo de exército, tempo rural e outra atividade que seja comum. A questão toda é, primeiro, não vai ser possível converter o tempo especial para comum trabalhar depois da nova lei? Ou vai garantir o direito de conversão do período trabalhado antes da alteração? Eu tenho certeza que o INSS vai interpretar de forma a restringir qualquer conversão que tenha reflexo para se enquadrar em alguma regra de transição pós-reforma. Em minha interpretação, existe o direito adquirido a converter o tempo especial anterior à reforma para se enquadrar na melhor regra de transição possível depois. Não há direito adquirido apenas quando integralizado todas as condições para a aposentadoria. Direitos são adquiridos ao longo do tempo. Quer digo respeito às situações especiais, quer digo respeito quanto à aquisição do direito na aposentadoria. Tenha certeza também que esse ponto vai ser o próximo tema a ser levado para a justiça decidir. Você deve estar pensando, mas a aposentadoria especial não vai ser sempre a melhor pedrosa? Depende, depende como vão ser as regras da aposentadoria especial que estão ainda prontas, ainda vai ser discutido e só vai ficar pronto se isso lá em 2020. Pode correr que uma das cinco regras existentes da aposentadoria comum seja a melhor, a regra de transição, estou falando. Vai ser necessário fazer cálculo, cálculo do tempo de serviço, análise de renda e projeção de cenários. Para te ajudar, criei a Previdente Calculadora, que você pode acessar através do link abaixo. Preencha as informações básicas e saiba qual é a sua situação atual. Peço que compartilhe esse conteúdo nos diversos grupos em que participa. Deixe seu comentário e um like, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e ele vai mostrar para muito mais pessoas. Fico grato pela sua audiência, que é sinal sabe do quê, de prestígio ao canal. Te espero no próximo vídeo.